Recebam a preciosa paz do Senhor, pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos conferir o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, por gentileza, versículo de número 11. Graças a Deus por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede esta noite, de nós podermos uma vez mais falarmos a sua palavra, eu me sinto extremamente feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez e podendo partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem compartilhado com o meu coração. Minha gratidão a Deus por me trazer, ao nosso querido pastor Nemias pelo convite, obrigado mais uma vez, pastor, aos demais obreiros, e vamos conferir capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Nós nos estenderemos até o versículo de número 19. Trata-se do texto da cura dos dez leprosos. A minha proposta hoje é começarmos fazendo uma análise em si desse capítulo 17 e depois nós vamos extrair algumas informações que eu considero ser pertinentes para esta noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus através do texto bíblico? Quantos? Graças a Deus. Lucas 17, versículo 11, o texto diz assim. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos. Quantos leprosos? Os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Me ajude, ficaram? Limpos. Versículo 15, é a segunda vez que o texto vai expor um numeral. A primeira nos dez e agora no quinze. E um deles, um deles, apenas um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ele era o quê, irmãos? Samaritano. Versículo de número 17, vamos conferir agora três perguntas importantes. 17, respondendo Jesus, disse, primeira pergunta, não foram dez os limpos? Segunda pergunta, onde estão os nove? Terceira pergunta está no 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Graças a Deus. Tome seu assento e vamos à exposição da palavra do Senhor esta noite. Eu sei que, dado algumas restrições, algumas dificuldades, a gente fica um tanto quanto ocioso ou pensativo com relação à adoração, mas eu quero convidar você a receber esta palavra e a glorificar a Deus a despeito de você estar usando esta máscara. Afinal de contas, o Senhor merece o nosso júbilo, a nossa celebração e a nossa adoração. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que eu julgo ser, como já havia dito, pertinente, extremamente conhecido. O capítulo de número 17 do Evangelho por Lucas escrito, trata-se de um capítulo onde Jesus vai desenvolver alguns assuntos importantes. Por exemplo, este capítulo vai estabelecer, obrigado, vai estabelecer com muita particularidade a condição do reino de Deus, sua vinda, seu estabelecer na Terra. O que seria este reino? Como ele funciona? Quais são as maneiras através das quais este reino funcionará? Bom, além disso, este capítulo dedica-se também a alguns ensinos práticos de Jesus na sua primeira porção. Perceba isso. A primeira porção do capítulo 17 trata de alguns princípios que são também lições, ensinamentos para a vida cristã de forma prática. Jesus, após dizer isso, ele conclui o 17 com o assunto pertinente ao reino de Deus. Então veja, tanto o início do capítulo quanto o fim do capítulo são expressões verbais de Jesus. Jesus está numa condição de ensino, trazendo ao coração dos seus discípulos, bem como dos seus ouvintes, alguns princípios fundamentais que estão relacionados à nossa vida cristã no que diz respeito à prática dela e no que diz respeito à esperança sobre a qual ela está estabelecida, ambas as informações estão inseridas no mesmo capítulo. Propositalmente, Jesus trata da prática no início e Jesus trata da esperança no final. Até porque a esperança está relacionada a futuro, parte final. Agora a prática está relacionada ao presente, ao que fazemos, ao que somos. E entre esses dois fragmentos, entre essas duas porções, entre essas duas fatias do que Jesus está propondo na abertura do capítulo e na finalização do mesmo, entre esses dois extremos, olha pra cá, entre esses dois assuntos, entre essas duas temáticas, está o texto que nós acabamos de ler, um milagre feito por Jesus, que não é só um milagre, mas é também uma âncora que fornece equilíbrio, estabilidade ao que Jesus trata antes dele e ao que Jesus vai desenvolver após ele. Até porque um milagre na Bíblia, especialmente nos Evangelhos, é originalmente tratado como sinal. Jesus vai fazer isso bem popular e bem notório, quando, por exemplo, ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, em Marcos 16, e antes mesmo de sua ascensão, ele deixa uma promessa vinculada ao crescimento da igreja e ao evangelismo. Jesus diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais. A título de sermos didáticos, vamos lá? Estes? 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 A terminologia sinal aqui, ela dá ideia de apontamento, aquilo que fala de algo maior, aquilo que revela algo maior. Funciona como as placas do nosso trânsito, por exemplo. Você está viajando e, de repente, você se depara às margens da rodovia com uma placa que identifica que daqui a 10, 20, 30 quilômetros chegará o seu destino. Está lá o nome da cidade, está a aproximação que você está dela e coisas desse gênero. Por que a placa funciona? Ela funciona como um sinal que aponta para algo maior. A placa não é a cidade, a placa não é o destino, mas ela aponta para o destino para onde você está indo, para o seu objetivo, para que você se prepare, porque está acontecendo uma aproximação. Os milagres de Jesus são sinais e sinais são placas do caminho, que apontam para algo maior. Em outras palavras, eles não são um fim em si mesmo, eles não são a história inteira do que Jesus está tratando. Pelo contrário, os milagres estão apontando para algo maior e para quem está ligado, para alguém. Todo milagre, catalogado pelos evangelhos sinóticos ou mesmo pelo evangelho de João, todos eles estão ao tempo em que apontam para um destino, apontam para alguém. Esta cura dos 10 leprosos é um sinal feito por Jesus e, em absoluta certeza, eu lhes digo, este milagre não está literalmente, como seu tema central, abordando e apontando para os 10 leprosos. Até porque o nome de nenhum dos 10, ouça isso, o nome de nenhum dos 10 aparece aqui. Outro sim, o nome de nenhum dos discípulos de Jesus está registrado neste milagre. O único nome que aparece, eu estou tratando de uma informação nominal, neste milagre é o nome de Jesus. Perceba, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Deus seja louvado. Então, em absoluto aqui, não é os discípulos, tampouco os leprosos em si. Esta placa do capítulo 17, e eu acredito que você esteja entendendo a minha linguagem, essa sinalização do capítulo 17, este sinal do capítulo 17, esse milagre que Lucas está descrevendo, não está apontando nem para a lepra, nem para os leprosos, nem para os discípulos, nem para as três cidades registradas, Jerusalém, Samaria e Galiléia. Mas o alvo, Jesus. O assunto, Jesus. O tema, Jesus. Até porque isso tudo só faz sentido se Jesus estiver inserido na história. Deus seja louvado. A grande verdade, inclusive, de que esse culto aqui agora, esse momento da palavra, os louvores, e tudo que acontece, só tem sentido, em absoluto, porque Jesus está inserido nesse lugar, nos louvores, na liturgia, na ministração, da exposição da palavra. Sem Jesus, a vida não tem sentido. Família não tem sentido. Decisões não têm sentido. Com Jesus, coisa simples, ganha um sentido absoluto, porque Jesus é o sentido das nossas vidas. Quantos podem louvar e honrar o nome de Jesus por isso? Dito isso, apresentado isso, é bom dar algumas informações, inclusive. Esse milagre da cura dos dez leprosos, que aponta para Cristo, e propõe Jesus como tema central, assunto existencial, do que Cristo, de fato, está fazendo ali, eu queria fazer uma conexão breve, antes de, propriamente, nós extrairmos alguns princípios aqui. O capítulo 17, eu disse aos irmãos, do verso 1º até o verso de número 10, Jesus está ensinando. Jesus está fazendo o quê, meus irmãos? Jesus trata de, pelo menos, quatro assuntos aqui. Os dois primeiros versículos, Jesus trata sobre o escândalo. Os outros dois, Jesus fala sobre o perdão. Do 5 ao 6, Jesus trata sobre fé. E do versículo de número 7 ao versículo de número 10, nós estamos no curso de ensino, Jesus trata sobre o relacionamento entre servo e senhor. E nesse relacionamento, Jesus vai tratar sobre gratidão. Olhe para cá. Do versículo 1 ao versículo 10, nós estamos evocando o contexto do que nós lemos. Do 1 ao 10, Jesus está tratando sobre escândalo, perdão, fé e gratidão. Escândalo, perdão, fé e gratidão. Olhe para cá. Jesus está falando de escândalo, perdão, fé e gratidão. Como nós já conhecemos a história da cura dos 10 leprosos, sabemos que esses homens se encontram com o Cristo. A partir deste momento, clamam, Jesus os atende e os insere num processo de obediência. Depois que eles vivem esse processo e são curados, um retorna para agradecer. Para quê, meus irmãos? Agradecer. E além da cura, ele leva o essencial, o principal, o fundamental. Vá em paz. A tua fé te salvou. Esse texto da cura dos 10 leprosos é o resumo do sermão da pregação de Jesus nos 10 primeiros versículos. Redobre a sua atenção. Veja, Jesus está falando de escândalo. E há um escândalo na história dos 10 leprosos. Primeiro, por Jesus decidir abrir diálogo com eles. Isso é um escândalo para a lei. Segundo, por Jesus permitir um princípio de aproximação dos leprosos. Isso é escandaloso para o judeu saudável. Terceiro, por Jesus decidir enviar leprosos ao templo. Leprosos à cidade. Leprosos ao sacerdote. É escândalo. Esse é o contexto principal. Mas Deus seja louvado. Porque segundo o que Paulo escreve, a nossa salvação também é um escândalo. E o que é um escândalo? É quem não tem mérito receber mérito de alguém. É quem não possuir condições de ir, mas ir no nome de alguém que tem essas condições. É um escândalo absoluto. Jesus pegar o profano, sujo, enrolado da lama. E transformá-lo numa nova criatura. Enchê-lo do Espírito Santo. Dá-lhe um dom e ele fluir na presença de Deus. Talvez uma razão para você dar um aleluia melhor do que esse. Não é de hoje que a graça está causando escândalo nessa terra. Cristo está salvando. Quantos podem dar um glória a Deus poderoso por essa verdade? Jesus trata nesse primeiro ponto sobre escândalo. Mas nos versículos de número 3 e 4, Jesus vai falar sobre perdão. Jesus vai incentivar o perdão. Jesus vai desenvolver o relacionamento interpessoal. E quando Jesus desenvolve isso, tratando de perdão, veja. Que Jesus vai colocar esse ensinamento presente na vida dos leprosos. E do texto dos leprosos. Lembrando que eu disse que o milagre é um resumo do que Jesus já estava pregando. Perceba isso. Jesus falou de perdão. Vamos lá. Jesus falou de? Perdão. Veja o perdão na cura dos dez leprosos. Vai. A tua fé te salvou. E o que é salvação? Salvação é a manifestação maior. Máxima do perdão de Deus. A salvação é o emblema. É o documento assinado na eternidade pelo eterno Deus. De que não devemos mais nada. De que fomos perdoados. E esse perdão é tão absoluto. Que muda a nossa vida aqui. E garante uma vida no porvir. Na eternidade. No amanhã. Eu quero dar uma palavra de louvor ao nome de Jesus. Porque o que o Senhor está dizendo para mim e para você é. Perdão chegou até nós. O perdão chegou até nós. E uma nota sobre o perdão para quem está me ouvindo. Porque Jesus contou uma parábola na casa do fariseu. E a parábola se resumia a um princípio sobre o perdão. A Bíblia diz que Jesus diz assim. Quem muito foi perdoado. Olha para mim. Muito será grato. Agora quem pouco foi perdoado. Pouco será grato. É por isso que eu não critico a adoração de ninguém. É por isso que eu não critico a maneira que alguém celebra. Que alguém adora. Que alguém louva. Que alguém bem diz. Que alguém cultua. Porque só Deus pode medir o nível de gratidão que habita no seu coração. Aleluia. Grita muito. Mas não sabe o quanto foi perdoado. Fala muito. Mas não sabe o quanto foi perdoado. Você está me ouvindo? Levanta a mão demais. Mas não sabe o quanto foi perdoado. Para o grupo. Para o time de pouco perdão. Eu só lamento. Eu preciso fazer mais barulho. Porque o perdão está caindo todo dia sobre nós. Escândalo. Perdão. E fé. O terceiro assunto que Jesus trata aqui. É a fé. Qual o assunto? Bem forte. O assunto é? Fé. E veja se a fé não está resumida no texto dos leprosos propriamente dito. Porque Jesus vai dar uma ordem a eles. Jesus vai dar uma ordem a eles. Olha para cá. Jesus vai dar uma ordem a leprosos. A leprosos. Vão ao sacerdote. Apresente. E eu acho interessante isso aqui. Porque essa ida ao sacerdote é uma ideia quase escandalosa nesse sentido. Por quê? Porque eles ainda não estão curados. Jesus não botou a mão na cabeça de ninguém. Diferente do leproso de Mateus capítulo 8. Do 1 ao 4. Que Jesus toca e é limpo imediatamente. Conforme o registro de Mateus. Jesus não toca esses homens. Eles ainda estão afetados pela infecção. Olha para cá. Eles ainda estão aduentados. Tudo que a lepra comeu deles ainda não foi restituído. As feridas estão expostas. Vocês estão me acompanhando, meus irmãos? Ah, o problema ainda está lá. Mas Jesus disse. Vão ao sacerdote. O que Jesus está fazendo? Jesus está evocando a lei. A lei de Moisés. Trata sobre a lepra desde o capítulo 16 de Levíticos. E alguns princípios fundamentais sobre elas. O primeiro sobre a lepra. Uma vez que uma pessoa tinha suspeita desta infecção, a lepra. Ela deveria ser analisada por um sacerdote. Que daria o veredito. Dizendo. Leproso. Fora do arraial. Isolado da comunidade. Tudo isso a gente sabe. Só que a Bíblia não omite o fato. De que havia possibilidade de leprosos serem curados. Isso é tão real que Moisés cravou outra lei. Se porventura. Olha para mim. Se porventura. Alguém. Em algum momento. Perceber. Que a lepra foi embora. Que foi restaurado. Procure o mesmo sacerdote. O mesmo. Fará uma averiguação. Fará minuciosamente uma análise. E após o veredito. Essa pessoa pode ser reintegrada à sociedade. Ora. Mas só procure. Se tiver sido curado. Só procure. Se tiver limpo. Olha para mim. Só procure. Se tiver convicção de que a lepra não está aí mais. Aí os dez. Estão ouvindo Jesus. Dizendo. Vai no sacerdote. Matamos o leproso. Vai a si mesmo. Matamos o leproso. Mas vai a si mesmo. Mas não melhorou. Vai a si mesmo. Porque o milagre não está na percepção de melhora. O milagre ainda é movido pela fé. Pela fé. Pela fé. Uma mão erguida para receber isso. Receba. De repente as coisas não estão melhorando. De repente elas estão piorando. Mas se você tiver fé. Deus vai intervir. Deus vai agir. Uma palavra de louvor ao nosso Deus. É o que podemos fazer. Eu acho isso precioso. Porque o sermão de Jesus tem quatro assuntos. Ele fala de escândalo. Ele fala de perdão. Ele fala de fé. Veja como tudo isso está dentro do milagre da cura dos dez leprosos. Mas ele não para. Ele vai finalizar o sermão com uma parábola. E aí eu preciso muito da sua atenção agora. Muito. Para a gente conseguir ter um nível de percepção. Jesus disse assim. Qual é o Senhor. Dono de fazenda. Que mexe na agropecuária. Que tendo um servo. E dando a ele uma ordem. Dizendo assim. Cuide do rebanho. E imediatamente. Cuide também da lavoura. Ao tempo que se serve. Ó Jesus. Depois de ter cuidado do rebanho e da lavoura. Retorna a sua casa. Qual o Senhor aqui. Olha para ele e diz. Obrigado. Te agradeço. Como você é generoso. Jesus diz. Nenhum senhor faz isso. Aí ele propunha outra história. Ele diz. Qual é o senhor. Patrão. Que tendo um servo. Um escravo. Um empregado. Diz a ele. Faz o jantar. E aí você se assenta. Recebe o alimento. Come. E diz. Obrigado. Estava bem temperado. Estava ótimo. Você é tão generoso. Jesus diz. Ninguém faz isso. Por quê? Porque se o senhor mandou. Tem que fazer. Se o senhor deu a ordem. Tem que executar. Então. Senhor não agradece. Por quê? O servo sabe. Que obedecer. É uma obrigação. Me ajude. Obedecer é uma. O que que Jesus está tratando disso? No exercício. Entre grandes e pequenos. Geralmente. O grande não vai agradecer. O grande não vai dizer muito obrigado. O senhor desse servo. Não vai exercer um princípio de gratidão. Porque tem sobre ele. Controle. Domínio. Absoluto. Aleluia. Entretanto. Jesus termina a parábola. Com uma afirmação. E eu preciso da sua atenção. Jesus termina a parábola explicando. O servo não agradece. Ou melhor. O patrão não agradece. O dono da fazenda não agradece. O dono dos bois não agradece. Por quê? Porque quando o servo terminar de fazer o serviço. Sabendo que é pura obrigação. Ele tem que se considerar um servo inútil. Servo o quê? A gente tem dificuldade com essa passagem. Como assim? Faço tudo que ele me manda. E de repente ele simplesmente não agradece. Como assim? Faço a sua obra. E de repente ele não dá nenhum parecer. Jesus está dizendo. Eu não chamei vocês. Para fazer apenas o que eu mando. Porque quem faz apenas o que eu mando. É inútil. Só se move em função de uma ordem. Aí Jesus começa o texto dos leprosos. E o texto do leproso. Tem dez leprosos cumprindo uma ordem. Olha para mim. Tem dez homens indo a Jerusalém. Indo ao sacerdote. O que é isso? Fazendo o que foi mandado. Mas Jesus insiste no assunto. Eu não chamei vocês só para fazer o que eu mandei. Eu quero que vocês vão além. Eu quero que vocês rompam o limite. Eu quero que vocês subam um degrau a mais. Eu quero que vocês se posicionem. Não faça só o que é mandado. Eu acho que um dos leprosos estava no culto. Deve ser. Eu acho que um deles pegou a mensagem. Porque a maioria não entendeu. Mas um olhou e disse. Só o que é mandado? É ser previsível. É ser inútil. Vai fazer o que? Vou voltar. Ele não mandou. Mas é o certo. Vou agradecer. Ele não mandou. Mas é o certo. Alguém está entendendo o que eu estou tratando aqui esta noite? Deus está nos convidando para um nível de mais excelência. Deus está nos chamando para rompermos o limite. Deus está nos convidando para sairmos da esfera da previsibilidade. Saia do previsível. Saia do monótono. Saia do que todo mundo já aguarda. Viva o relacionamento com Deus acima da média. Viva uma vida maior em Deus. Levante assim a sua mão direita. Eu sinto graça esta noite. Levante assim a sua mão direita. Sustente a sua mão. E diga. Senhor. Me ajude. A fazer algo a mais. Chega de previsibilidade. E deixa eu dizer isso aqui com respeito ao altar que eu estou. E ao pastor dessa igreja. E com respeito. Mas devoção ao texto bíblico. E eu não estou me citando agora a liturgia de culto. Não é isso? Mas eu penso que nós precisamos de uma vida mais profunda. De um relacionamento mais provocante com Deus. De algo mais agudo. Mais comprometido. A gente se move dentro de uma liturgia local. E Deus seja louvado por isso. Mas o vento precisa soprar. E o derrepente de Deus precisa acontecer entre nós. Aleluia. Eu não sei se você reparou. Eu ando por aí por misericórdia de Deus. E só pode ser isso. Só pode ser graça mesmo. Eu ando por aí. E eu estou percebendo uma robotização do culto. Eu estou percebendo que as coisas estão meio robotizadas. E a gente precisa de alguma coisa para quebrar o gelo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não precisamos de alguma coisa para quebrar o gelo. Nós não precisamos de uma estrela para mudar a realidade do culto. Nós precisamos de uma igreja que se posicione e diga. Que eu vou voltar. Eu vou agradecer. Eu vou celebrar. Porque eu não sei você. Mas eu não fui chamado para ser inútil. Previsível. Robotizado. Eu vim aqui para fluir na glória de Deus. Quem pode dar um aleluia aí poderoso na cara do diabo esta noite? Quem pode? O céu está esperando que você faça algo a mais. Ok. Para nós guardarmos a título de sermos didáticos. Diga comigo escândalo. Perdão. Fé. E gratidão. Mais uma vez diga. Escândalo. Perdão. Fé. E gratidão. É como se Jesus dissesse. Se vocês não entenderam o meu sermão de quatro pontos. Vamos para a prática. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Ele vai resumir esses quatro assuntos no texto dos leprosos. E o texto dos leprosos começa de uma forma bem intensa. E eu quero dar um louvor ao nome do Senhor. Por quê? Porque se o texto dos leprosos começa de uma forma provocante. Ele começa para confrontar o culto robotizado dos discípulos. O texto dos leprosos começa para confrontar a realidade previsível da igreja. Por quê? Porque o texto diz que Jesus quer ir para Jerusalém. Quer ir para onde? Entretanto, dessa vez, ele passa numa região de fronteira. Lucas é muito cirúrgico. Olhe para mim. Lucas é muito cirúrgico ao dizer que o caminho usado por Jesus naquele dia está estabelecido entre a Galiléia e Samaria. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de uma região de fronteira. E não é só uma fronteira geográfica, territorial. É uma fronteira cultural. E não só uma fronteira cultural, mas uma fronteira religiosa. Até porque o problema de judeus e samaritanos, você conhece. João capítulo 4. Jesus está no limite. De um lado, Judeia. Do outro lado, Samaria. De um lado, Samaria. Do outro lado, Galiléia. Ele está literalmente na fronteira. No limite desses dois territórios. E eu não quero explorar o limite. Eu quero só pensar com vocês que não é a primeira ida de Jesus a Jerusalém. E detalhe, não é a última. Entretanto, nessa ida, ele não utiliza o caminho usual. Olha para cá. Jesus geralmente utiliza a estrada de trânsito rápido. A via de trânsito rápido. Inclusive, será ela que ele se utilizará. Alguns capítulos após esse aqui, para entrar de forma triunfal. Em que cidade, irmãos? Jerusalém. Mas aqui, ele não pega a via de todo dia. Olha para cá. O caminho comum, ele não passa pelo caminho previsível. Olha para cá. Mas ele decide pegar uma rota alternativa. Para revelar que o Deus, que exige de nós uma vida além, também tem uma vida além. O Deus que nos convida para romper o limite, é o Deus totalmente imprevisível. E se tem uma coisa que me encanta, eu queria motivar você a glorificar a Deus por isso, é que o Deus que nós servimos é totalmente imprevisível. Deus é imprevisível. Cabeça de Marta e Maria. Vamos prever o comportamento de Jesus? Bora. Manda o mensageiro, diz que ele está doente. E diz que é amigo. Previsão. Vai vir correndo. Vai orar. Vai pôr a mão. Vai ressuscitar. Só que Jesus é imprevisível. Quatro dias depois da morte. Mas não é amigo? Não, o problema aqui não é relacionamento. O problema aqui não é afinidade. Vocês estão me acompanhando? O problema aqui é que Deus não cabe dentro da nossa caixinha. O que eu vou dizer aqui é para quem está ligado. De repente na pandemia você está esperando Deus vir por ali, e Deus vai vir por ali. De repente você está pensando que Deus vai fechar, Deus vai abrir. De repente você está pensando que Deus vai abrir, Deus vai fechar. É por isso que Deus não perde para o nosso inimigo. Porque o diabo monta o plano aqui e a nuvem se move em outra direção. Aleluia. Eu acho que é uma boa hora para rendar um glória poderoso. Porque o exército inimigo disseram, vamos cercar o caminho que os hebreus vão passar por aqui. E a gente mata. Mas o Deus imprevisível dizia eles, eu, avisa para eles que eu vou dar um livramento em outro lugar, de uma outra maneira, de uma outra forma. E Deus trouxe alguém aqui para dizer, abre os seus olhos, Deus vai te acordar com uma surpresa. Deus é imprevisível, meus irmãos. Não tente entender a mentalidade divina. Você vai ficar doido. Louco. Eu gosto de Agostinho. Eu coloquei até no Instagram ontem. Agostinho tem um livro, te estimula até ler, Confissões. Um clássico. Agostinho conta que um dia andava pela praia e a mente de Agostinho estava perplexa e perturbada. E ele conta, eu tentava entender quem é Deus. Eu queria saber quem é Ele. Em especial, quero entender o segredo e o mistério da trindade. Só que escute uma coisa. Quando você sobrecarrega uma rede elétrica, vai dar cu. Está me ouvindo ou não? Deus Pai. Agostinho andando na praia. Eu gosto de ilustrar. Quem é Deus? Como assim? Aí, de repente, ele parou e viu um menino. Ele viu um? O menino tinha cavado um buraco na areia e ele estava com um balde na mão. Criança, na beirada da praia. Foi lá e encheu o balde de água e trazia e jogava dentro do buraquinho que ele abriu. Agostinho parou, o menino disse assim, você está fazendo o quê? Isso é para quem está ligado. O que você está fazendo? O menino disse, não, é que eu vou pôr o oceano. Dentro desse buraquinho que eu abri. Quando Agostinho ouviu aqui, ele estalou. Sabe aquele estalo que dá na nossa cabeça? Pá! Estou fazendo o mesmo. A diferença é o tamanho e o nível de relacionamento. Ele quer colocar o oceano dentro dessa cavidade? É impossível. Como pôr um Deus imprevisível dentro de um cérebro terreno? Não dá. Então o que eu faço hoje? Ajoelhe, adore, celebre. Deus é maior do que nós. É por isso que quando a Bíblia diz que a última palavra é dele, é dele mesmo. É por isso que quando a Bíblia diz que ele está no controle, está mesmo. Porque nós não servimos a um Deus criado pela mente humana. Nós servimos a um Deus que criou a mente dos homens. E muda toda a história. Aleluia. Diga comigo bem forte, o meu Deus é imprevisível. Aleluia. Por onde ele vai vir? Não sei. Ele vai vir. Como é que vai acontecer? Sei lá. Vai acontecer. Ele prometeu, não combina. A gente tem muito isso, né? Papo de promessa. Não, eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa. Aí o pregador vem aqui e diz, irmão, não se preocupe como? Mas Deus vai cumprir a sua promessa. E a gente fica alegre, a gente fica elétrico. Mas no fundo do fundo, a gente sempre se pega pensando como? Esse é um exercício que revela a nossa natureza caída. Esse é um exercício que revela a ausência de fé. Porque fé não é quando eu tento entender. Fé é quando eu pego o campo do entendimento, põe no bolso e digo, ele sabe, eu não sei. Ele vai dar um jeito, eu não sei. Então sai dessa segunda-feira com essa palavra. O Cristo imprevisível vai chegar a hora que você menos imagina. Com o que você menos imagina. Para a glória do seu precioso nome. Aleluia. Agora vamos avançar. Quem ainda está me ouvindo, diga aleluia. Ele passa por um caminho inusitado. E ouça bem. Caminhos novos. Descobertas à vista. Quando você decide trilhar uma nova estrada. Prepare-se. Se é nova para você, há coisas novas lhe esperando. É interessante, porque Jesus num caminho improvável, encontra dez improváveis. Alguém está me ouvindo? Mas Jesus, eu queria estar lá. Conjecturar não é pecado. Não é, pastor Nemiro? Não é pecado. Conjecturar o Arlen. Mas essa estrada aqui, ali é melhor. A gente chega rápido. Estou cansado. Não, por aqui. Por aqui. Por quê? É porque na estrada de todo dia, nós não encontraremos quem encontraremos hoje. Primeiro, porque eles não estão por onde nós passamos. Porque se estivesse, já teriam nos encontrado. Entretanto, eu quero destacar dois verbos aqui. Porque o versículo de número 12, diz o seguinte. Entrando em uma aldeia. Entrando em uma aldeia. Saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Diga comigo bem forte. Entrando numa aldeia. Saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Você consegue falar a frase inteira sozinho? Vamos lá? Um, dois, três. Com a máscara fica assim, né? Entrando em uma. Saíram-lhe ao encontro quantos homens? Dez leprosos. Veja. Dois verbos. Entrando. A conjugação aqui é o gerúndio. Entrando. Em certa aldeia. Saíram-lhe ao gerúndio de novo. Processo de tempo no verbo. Saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos. Dois verbos. Entrar. E sair. Vamos lá? Parece tão básico. Mas deixa eu extrair uma lição aqui. Por quê? Porque a questão não é saber que tem alguém entrando e saindo. A pergunta é, quem entrou? E quem saiu? É plural para quem saiu? É singular para quem entrou? É muito claro o texto. É óbvio. Isso é para quem está ligado. Entrando em certa aldeia. Há um pronome embutido aqui. Entrando ele em certa aldeia. Se é um singular. Se é direcionado ao gênero masculino. Nós temos aqui basicamente a ideia de que quem está entrando é? Jesus. Quem está entrando? É Jesus. Agora, ficou fácil. Se Jesus está entrando, quem são os homens que estão saindo? É óbvio. Dá até preguiça de falar. Porque a gente já sabe. Porque quem está entrando é Jesus. Quem está saindo é os homens que estão saindo. O que eu tenho com isso? Simples. Aqui está a explicação do porquê que ele pegou essa estrada. Aqui está a revelação ou a lógica do porquê um caminho inusitado. Encontrar os dez. Mas isso não é o suficiente. A pergunta esta noite é, quem foi atrás de quem? Não, não. Porque é comum nos evangelhos, pastor Neemias. O necessitado ir a Jesus. E ele vai lá e diz, tem misericórdia de mim? Aí Jesus responde, o que queres que eu? Eu quero ver. Jesus tem misericórdia de mim? O que eu vou prober? Minha filha. Vai, ela já está liberta. É comum o necessitado sair de onde está e se mover até ele. O que é incomum. É Jesus sair da rota de todo dia e dizer, Eu vou encontrar dez homens improváveis. E isso é importante para esta noite. Por quê? E isso para quem é salvo de verdade, é porque no âmbito da salvação, a história se repete. Porque não é você que foi até ele. Mas foi ele que veio até nós. Talvez para o seu irmão dar uma aleluia melhor. Se ele não viesse, você não ia. Porque não dava conta. Estava preso, enrolado, viciado, atolado. Mas ele desceu e nos arrancou de lá. E nós estamos aqui. Está muito. Quantos podem louvar o nome do Senhor Jesus? Isso é tão verdade no âmbito da salvação, de que foi ele que veio. É que o Jesus vai dizer isso no que diz respeito ao relacionamento ministerial e íntimo dos discípulos em João 15. E Jesus vai dizer assim, olha, ninguém fique bobo aqui, besta e soberbo, porque não foste vós que me escolheste. Vocês estão me acompanhando? Mas fui eu. Isso é bom. Te escolhi vocês. Então no que diz respeito à salvação, ninguém aqui tem mérito. Não é que eu estou pagando o preço para ir para o céu. Leu isso aonde? Não, eu vou pagar o preço, senão eu não chego lá. Eu vou pagar o preço, senão meu nome não é escrito lá. Aonde? Não há méritos nenhum em você. Não há mérito nenhum em mim. No que diz respeito a mérito, nós já estávamos condenados. A carta de Paulo em Romanos 3, 23, é a revelação do atestado de condenação. E todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. O julgamento já estava concebido, até que ele entrou com recurso e diz, Eu o substituo, sem ele merecer. Então salvação não é alguém gente boa, ainda até Jesus, tendo o currículo aceito. Não, não. Salvação é alguém que já foi em todas as outras portas e foi rejeitado. E quando o currículo caiu na mão de Jesus, Jesus disse, Não tem mérito nenhum, mas está contratado. É meu, faz parte da minha equipe. Você pode dizer um aleluia poderoso por isso? Esse é o maior milagre na fé cristã. Isso é interessante nessa condição de ele ir atrás de nós. E eu gosto muito disso. Por quê? Porque o Salmo 40 é a exposição da maneira como Deus decidiu ir até nós. E eu gosto do Salmo 40. É que a gente lê muito o verso primeiro. Esperei com? Nu. E ele se? Para. E ouvi o meu? Aí a gente para ali e diz assim, irmão, o negócio tem que esperar. Só que Davi está tratando de outro assunto ali, porque esse é um Salmo davídico. E no verso 2, Davi diz assim, ó. Ele me tirou. De um lago horrível. De um charco de lodo. E só tirou você, Davi? Não. Ele pôs os meus pés. Sobre uma rocha. E aí você ficou inerte com uma coluna de um templo. Aleluia. É como a estátua do Velho Testamento. Não. Ele firmou os meus passos. E aí? E aí você ficou andando para lá e para cá? Não. Ele pôs um cântico novo na minha boca. Um hino de louvor. Quanto são gratos porque ele veio até nós. Salvação. Levante as suas mãos para os céus. Estas mãos abençoadas, sem ira, sem contenda. Oh, vamos tirar pelo menos alguns segundinhos para agradecer porque ele veio. Ele veio. Ele veio até o útero de uma virgem. Ele veio até a manjedoura de Belém. Ele veio até Nazaré. Ele veio. Desceu tanto que foi parar na cruz. Ele veio. Nos achou perdidos, destruídos, condenados, julgados. Ele veio. Agradeça, 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 agradeça. Agradeça, agradeça. Não é o terno que você tem. Não é o nome que você construiu. Não é a casa que você mora. Não é o dinheiro que você tem ou não tem. É a salvação. A pérola de maior valor que Deus colocou em vasos de barro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Adore, agradeça, celebre. Salvo, salvo, salvos. Salvo, salvos. Deus veio atrás de leprosos. Ele encontrou leprosos. E eu quero dar um glória a Deus com vocês hoje. Por quê? Porque Ele não nos achou na melhor. Ele nos achou na pior. Veja três informações pertinentes aos homens. Dez homens leprosos. Bora lá? Dez homens leprosos. Afim de que você aprenda e não esqueça mais. Vamos de novo. Dez. A primeira informação é numérica. Há um numeral presente no texto. Esse é o primeiro numeral que o texto vai apresentar. A informação quantitativa de quantos homens eram. Dez. A segunda informação no texto é uma informação de gênero. Sexo. Dez homens. A terceira informação é uma informação circunstancial. Dez homens leprosos. O que eles têm? O que vivem? Qual é a sua realidade? É interessante que o texto se dedica a expor quantidade, gênero e circunstância, mas não apresenta nome. Gosto disso. Quantidade. Gênero. Circunstância. Mas qual é a identidade? Não tem. O texto é tão criterioso que dá até a origem de um deles. No final, o que voltou, Lucas deixa claro. Este era Samari. Dez. Homens. Leprosos. Um deles, samaritano. Por inferência. Por inferência. Os outros nove, provavelmente, são judeus. Porque lembre-se que nós estamos numa região de fronteira. Mas eu gosto disso aqui. Porque quando esses homens estão envolvidos na história. E a circunstância deles, apresentada, é a lepra. Eu vim lhes dizer que esses homens estão vivendo uma fase tensa. Absolutamente difícil. Eles não estão lidando com um problema simples de resolver. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. Quanto maior e mais pesada for a circunstância que você estiver atravessando. Maior será a intervenção divina. A intervenção é medida pela intensidade da circunstância. Então, não é novo que você está ouvindo. Você só está ouvindo de novo. Que quanto maior o seu problema, maior será a mão de Deus intervindo no assunto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando o texto diz que eles são dez homens leprosos e um é samaritano. O texto vai dizer que eles entendem de lei. O cognitivo desses homens não está afetado. A mente não está afetada. A prova que a mente não está afetada é que eles guardam distância. E Lucas dá um detalhe no versículo 12. Ao dizer que eles ficaram de longe. Me ajude. Ficaram de? No mínimo 100 metros. Segundo o Isbe, 100 metros de distância entre Cristo, seus discípulos e os dez leprosos. Por quê? Porque existem circunstâncias que nos afastam. E eu penso que a maioria dos problemas que surgem, estabelecidos e elaborados pelo inferno, vem no seu bojo com a ideia de, quando ele vive isso, ele se afasta de Deus. Porventura não foi essa a mentalidade de Satanás com relação a Jó? O senhor dá tudo para ele. Tudo o que ele pede, o senhor põe na mão. Vocês estão me acompanhando ainda ou não? Não, não, não. Ele pediu o senhor dar. Tira. Que eu quero ver se ele continua lhe adorando. Tirou os bois, os jumentos, os filhos, as posses. Ficou um homem com uma infecção generalizada na pele. Ficou um homem com um caco de telha, mas em vez de afastar... Gosto disso. É bom pregar para quem está ligado. Tem um homem dizendo, eu estou mais perto do que nunca. O senhor deu. O senhor tomou. Bendito seja o nome do... Não, Jó. Agora o Jó desvia mesmo. Por quê? Porque agora os três amigos próximos estão acusando ele do erro. Jó, Deus quer te matar, Jó. Aceite. Deus vai lhe matar. Aí ele disse, acho que eu estou longe. Eu estou perto. Prova, ainda que ele me mate, nele eu esperarei para você dar um glória na cara do diabo, porque eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu vim dizer que essa prova não vai te distanciar de Deus, não vai te afastar do altar, não vai te tirar você do propósito divino. Em vez de te afastar, vai te aproximar mais. Porque a gente ora mais, a gente clama mais, a gente clama mais, a gente pede mais. O nível de humildade explode dentro do ser humano quando ele está no vale. Aleluia. Repara, crente na prova e crente fora dela no culto pentecostal. É diferente. É diferente. Nós estamos em um ambiente pentecostal. Amém ou não, meus irmãos? Aqui a máscara não apagou nosso fogo, não. Glória a Deus. Mas crente na prova e fora da prova, é diferente. Porque a gente fora da prova, a gente relaxa. Ah, tem sabor de mel. A gente falta para uma rede, uma limonada na mão. Fica tranquilo. Agora quando a coisa engrossa, quando o vento sopra, o ar lhe diz, tem vigília. Ele diz, sete horas eu estou aqui. Não, mas começa mais, não interessa. Eu estou na prova. Eu preciso buscar. Aleluia. No meio da prova, hoje eu estava, me escandaliza. Hoje eu estava ensinando um monte, 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 gosto, monte. Aí subi, encontrei uns amigos lá. Eles disseram, rapaz, mas tem tempo que você não vem aqui. É prova. Estou aqui, na prova. Quanto mais Deus te espreme, quanto mais a circunstância te espreme, mais perto de Deus você estará. E eu acho bonito isso. Por quê? Porque ele está literalmente distante, mas os leprosos são inteligentes, são águias. Os peitos que eram pentecostais. Por quê? Porque no meio da distância, a Bíblia diz, e levantaram a sua voz e clamaram, Jesus, filho de Davi, o melhor mestre, tem misericórdia de nós. Eu gosto dessa voz alta. Por quê? Porque fisicamente, eles não podem chegar onde ele está. Você está me ouvindo? Mas se não dá para ir com o corpo. Não é loucura não, mas deixa eu dizer, nós vamos vencer essa prova no grito. No grito de glória, de aleluia, de adoração. Irmão, não dá para pegar um voo agora e aparecer na frente do trono, tocar nas vestes amadas e adoráveis do Nazareno. Você não consegue ir agora, mas se você levantar a sua voz e adorá-lo, ela vai aonde o seu físico não vai. Oh, quantos podem quebrar esse protocolo e adorar com força? Adoremo-lo em meio às circunstâncias. Para a gente terminar. Eu acho extraordinário isso. Rapaz, eu estava com saudade da segunda. Aqui é bom, não é? Olha que coisa linda. Jesus, mestre. Me ajude. Chamou Jesus de quê? Chamou Jesus de quê? Eu conheço esse altar, a seriedade dessa igreja. E vocês sabem muito bem que nós somos assembleanos, criados na escola dominical. Então não é qualquer coisa que a gente gosta não. Pode vir com cinco serafins nas costas, se não pôr pão na mesa. Vocês estão aí ou não? Irmão, como é que foi a mensagem? Se foi ruim, a gente diz, foi ruim. Não, não tem negócio não. Às vezes o cliente não quer pecar, né? Ele diz, é, foi a bênção. Mas a gente sabe o que é bom e o que não é. Sim ou não? Olha para mim. Os leprosos estão olhando para Jesus e chamando ele de? Você não chama um pregador, um ensinador de mestre. Se no mínimo você não tiver ouvido essa pessoa por pelo menos uma vez. Concorda ou não? Depois que você ouve, você criteriza, analisa e diz. Diferenciado. Eu já vi esse texto mil vezes, mas não desse jeito. Isso aí? Mestre. Não estou falando de curtida no Facebook, no Instagram. Estou falando de profundidade. Mestre. Sim ou não? Os leprosos estão olhando para Jesus e estão chamando ele de quê? Eles estão induzindo a ideia de que não é o primeiro encontro. Olhe para mim. Olhe para mim. Em outras palavras, lhe conhecemos. Por isso disseram o nome. Segundo, já lhe ouvimos pregar. O Senhor é mestre. Por que isso é importante esta noite? Simples. Porque você, quando encontra Jesus, você pode viver a vida que você quiser depois. Você pode cair na lama que você quiser. Mas você nunca mais esquece o que você viveu com ele uma vez. Talvez para a gente dar uma aleluia melhor do que esse. Por quê? Porque Jesus é inesquecível. Ele não é só o Deus que não pode ser previsto. Ele é inesquecível. Pode desviar, abandonar a igreja, entregar a credencial, rasgar o cartão de membro e pular carnaval. Pode virar na lama. Mas quando o evangelho aparece aqui, ou aqui, as memórias acordam. Eu pergunto esta noite, quantos não conseguem ficar sem pensar em Jesus? Para a gente ir embora. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus encaixa eles num processo e diz assim. Ide é o sacerdote. Me ajude, Ideal. Voltem para Jerusalém. Encontre o sacerdote. Ele vai fazer todo o processo natural que a lei determina. Uma análise. Depois vai dar o veredito. Volte para lá. Eles aceitaram com fé. No meio do caminho, Lucas diz. Indo eles. Ficaram. Línguos. Línguos. Restaurados. Porque tem milagre que acontece assim, ó. Você assusta. Ó. Chegou. Agora tem milagre. Que é no caminho. É tão simples isso, mas eu gosto. Enquanto você caminha em obediência. Ele vai fechando as feridas. Qual que é a lição aqui? Continue caminhando. Matou ferido. É assim mesmo. Continue. Mas eu não estou bem. Continue. Continue. Mas eu preciso que ele cure. Continue. Porque enquanto você continua. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Imagina, pastor Neemir. Se Paulo, com a víbora pendurada na mão, dissesse. Vambora. Agradeço a oportunidade. Vou entregar a congregação dos náufagros. Porque não tem jeito. Está doendo. Estou ferido. Paulo diz que nada. Ferido. Catando graveto. Ferido. Põe o leila no fogo. Ferido. Eu oro por alguém. Então, por favor, não pare. Você está de máscara? Então está seguro. Diga para quem está ao seu lado. Não pare. Diga para ele. Continue. Diga para ele. Enquanto você caminha. Ele te reconstrói. O soldado do exército da terra tem que parar para tratar o hematoma. Mas o do céu é diferente. Como é que você está, Paulo? Eu estou ferido, mas não estou morto. Eu estou quebrado, mas eu estou aí. Como é que é isso, Paulé? Enquanto eu vou fazendo, ele vai fechando as feridas. Ei, não dá tempo de parar para você procurar enfermaria. Não dá tempo de fazer um curativo novo. O rei está voltando. Vai caminhando. E ele te cura no processo. Fica de pé, você que trouxe glória a Deus e aleluia. Eu gosto disso aqui. Pequeno, forte, fraco, rico, pobre. A lepra nos nivela. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que tem como ser diferente. Porque um voltou para agradecer. Porque se o problema nos coloca no mesmo nível, A adoração nos torna diferente dos demais. Tem gente que tirou férias de Jesus e da igreja? Tem. Porque a lepra colocou todo mundo no mesmo nível. Mas tem gente dizendo, eu preciso ir lá. Tem que ir. Você é doido. Você vai morrer. Não vou. Eu vou encontrar Cristo. É lá que as minhas lepras são curadas. Levante as suas mãos assim para nós orarmos. Você trouxe as duas? Levante elas. Oh rabacalabaxó. Oh rabacalabaiá. Oh rabacalabaiá. Esse homem estava enfermo, pastor Neemias. E estava adorando. Levante a sua mão. Esse homem foi curado. E a Bíblia diz que ele voltou gritando. Glória a Deus. Ele grita enfermo e grita curado. Segure a sua mão. Não deixe a sua intensidade cair, não. Não deixe o fogo apagar, não. A pandemia está indo embora. Mas o fogo precisa continuar aceso. Levante as suas mãos bem alto. Solte a sua voz para Deus. Espírito de Deus. A tua palavra foi pregada. As mãos que se levantam. Se levantam por pura e leve direção do teu Espírito. Nós não queremos terminar esse ano com a pressão baixa. Não. Nós não queremos terminar esse ano com a intensidade no chão. Nós queremos terminar como começamos. Começamos clamando alto. E vamos terminar agradecendo em voz alta. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos preservou. Obrigado, Senhor. Porque no meio de tantas percas, o Senhor protegeu a nossa vida. Obrigado, Senhor. Continuam conosco. Legenda Adriana Zanotto